Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Pra começar eu queria deixar claro aqui o seguinte, entendeu? Que quando a Alemanha jogou com essas cores aqui, ó, que é a Mundial. Aí não, agora eu vou jogar de verde, entendeu? Sem citar nomes de times aí, eu vou jogar de verde aí, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Vocês deixem aqui nos comentários o que aconteceu. Se liga só, a verdade é que eu não sei exatamente o que eu preciso fazer, eu não sei exatamente qual caminho eu devo seguir. A verdade é essa. Eu comecei com um canal de videogame, né cara? Eu fazia bastante GTA, mas eu sempre tive o cuidado de não fazer só GTA, né? Então quem me acompanha aqui há maior tempão, tá ligado? Que teve uma época, acho que lá no começo, quando eu só cuidava mesmo do canal 3K e tal, eu soltava 4 vídeos por dia, tá? Eram sempre dois de GTA, aí um eu variava sempre... Esses outros dois eram sempre bem variados, tá ligado? Geralmente eram, sei lá, um jogo velho e um troço que eu curto, ou de tiro, ou notícia, ou não sei o que e tal. Mas sempre foi um canal de games. É só você olhar aqui atrás, aqui atrás, e você vai ver que acho que tudo que tem ali atrás, ou quase tudo, menos aquela coruja ali, aquela coruja ali tem a ver com a minha formação, não sei se vocês sabem, eu sou professor e tal. Então, cara, tudo aqui atrás aqui é relacionado a videogame, cara. Eu gosto de videogame. Nossa, o meu maior prazer, antes de começar a trabalhar com isso aqui, o meu maior prazer era pegar e montar todos os videogames que eu tinha bonitinho, ligar todo mundo já certinho na televisão, ou então no Switch HDMI que eu tinha, tudo ligado, que pra eu chegar do meu trabalho, apertar o botão do ar-condicionado, sentar a minha bunda no sofá e jogar um videogame. É isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de videogame. Videogame é um troço que faz parte de mim, cara. Minha mãe brigava comigo, cara. Quando eu queria jogar videogame, ela me proibia, inclusive, de jogar durante a semana. Eu só podia jogar no fim de semana. Eu zerei aquele Final Fantasy 3 ali, né? Final Fantasy 3, porque aquele ali é americano. Mas, cara, eu zerei aquele jogo ali só jogando nos fins de semana, cara. Eu chegava na sexta-feira, eu podia, na verdade, jogar a partir de sexta-feira depois da escola. Então, sexta-feira depois da escola, eu engatava nessa merda e só largava no domingo no último horário possível. Porque videogame, eu sou praticamente... Eu fui criado, cara, assim. Videogame é um troço que faz parte da minha vida. Então, eu tanquei ser chamado de nerd. Eu tanquei ser chamado de... Sei lá, tudo que você puder imaginar aí de... Sei lá, de virjão. Eu tanquei isso aí tudo. Eu fui viciadaço em fliperama. A partir do momento que eu comecei a alcançar os controles, eu comecei a jogar e sair direto sem parar. Viciadaço mesmo. O bagulho que eu fazia, todo o dinheiro que eu conseguia, eu juntava pra poder comprar coisa de videogame. Eu jogava no fliper, eu comprar cartucho, eu comprar um controle. Eu consertava meus próprios controles de Super Nintendo. Eu que resolvi isso aí tudo. Videogame... Eu tô dizendo isso tudo pra dizer que videogame faz... Eu... Eu... Cara... Videogame faz parte de mim. Isso não quer dizer, no entanto, que eu não gosto de trocar ideia com vocês, né? Eu não gosto de fazer uns vlogzinhos aqui pra trocar ideia de vocês. Não é isso que eu tô dizendo. Eu curto, tá ligado? Eu curto, porra, ir lá no Facebook, pegar uns comentários ali. Eu curto trocar ideia com vocês no Twitter, pegar aquilo ali tudo e fazer um vídeo também. Vamos lá. Aí, qual o motivo desse vídeo aqui estar sendo gravado, estar sendo editado e publicado pra vocês? Bom, em primeiro lugar, não é segredo pra ninguém que fazer conteúdo de videogame tá bem complicado aqui no YouTube. Tá bem difícil, né, cara? A gente tá recebendo aí um... Estamos sofrendo... Não sei se nem se dá pra chamar de boicote. A gente tá sofrendo umas rasteiras aí, bizarra mesmo. Certo? Os caras tão fazendo as coisas da maneira meio esquisita. Aqui. Onde eu quero chegar? Eu preciso... Eu não tô muito feliz. Eu não tô nem um pouco feliz, na verdade, com o que o meu canal se tornou. O que que o meu canal se tornou? Se tornou praticamente Mario Maker e uns... uns Reacts. Eu tenho problema com Reacts? Não. Eu tenho uns que eu curto fazer e tal. Eu tenho problema com Mario Maker? Não. Eu me amarro nesse jogo. Mas eu sinto que é danoso. Eu sinto que é esquisito. Faz mal pra minha saúde mental. Acho que também tá começando a fazer mal pro meu canal esse lance, sabe? Dizendo isso, eu quero tentar. Eu quero fazer uma nova experiência aqui no canal 3K. Que é a seguinte, ó. Eu vou... A primeira coisa que eu quero fazer é mudar o horário do vídeo. Tá bem? Hoje a gente solta o vídeo por volta de umas 8 horas da noite. 8 e meia. Às vezes um pouco mais tarde. Mas a média é essa. Por volta de 8 e 8 e meia tem vídeo novo aqui no canal, né? Que geralmente é de Mario Maker ou... Quer dizer, nos últimos meses aí tem sido de Mario Maker ou então algum Reacts, algum vídeo, algum vlog idiota, alguma parada assim. Criou-se um problema nesse lance do horário. Que é que eu faço lives todo dia de noite, cara. Todo dia eu faço uma livezinha lá no Facebook. Quase, sei lá. Pelo menos 20 vezes no mês rola uma livezinha lá no Facebook, né? Inclusive o link tá aqui na descrição, o primeiro link. Essa live, ela costuma ser de noite. Começando umas 8, 8 e meia, por aí. Que é o horário que eu solto o vídeo. Isso é... Eu tô me... Eu tô... Me boicotando. Você não acha isso? Porque assim, quando sai o vídeo e a live ao mesmo tempo, o cara que potencialmente assistiria a live vai assistir o vídeo. E aí chega na live depois e tal. Ou vice-versa, né? Não sei se isso é tão maneiro assim. Então a primeira coisa que eu quero fazer é mudar o horário dos vídeos. Vou começar a soltar um pouco mais cedo. Por volta de... Por que não... 4 horas, 5 horas, 6 horas. Se você só puder assistir o vídeo à noite, não tem problema porque à noite o vídeo vai estar lá, né? Ele vai ser publicado à tarde e estará pra sempre no meu canal. E aí você pode ver desse horário em diante pra tudo sempre. A câmera dá uns desfocados esquisitas, né? O que vocês estão achando da qualidade dessa imagem? Ah, isso aqui é uma outra câmera. Ó, eu tenho essa daqui. Tenho essa daqui. Que ficou pra gente fazer uns... Uns vurogs. Vou esperar... Essa câmera... Eu acho a imagem dessa aqui mais bonita. É que essa daí é mais prática. E acho que é isso. Essa daí é mais prática. Como eu já disse aqui... Sei lá, acabei de falar, na real. Eu tô fazendo live toda hora lá no Facebook. E a live lá, ela é exclusivamente de videogame, sabe? Então assim, eu tô... Live nunca foi um troço que eu gostava muito de fazer, não. Pra ser bem sincero. Eu não acho que eu sou um streamer muito bom. Apesar de eu estar me dedicando, tentando aprender, conversando com pessoas, pedindo opiniões. Até com a galera da minha própria comunidade, às vezes eu troco ideia. Inclusive lá no Twitter, se você não segue... Segue também. Tá aqui tudo quanto é rede social, tá aqui na descrição. Segue lá a merda toda, tá bom? Eu troco uma ideia com a galera mesmo. Quem é, sabe. E gente, pô... Eu tenho me dedicado bastante a melhorar como streamer. Sabe? Porque o que eu me propus de verdade, de coração, foi fazer vídeo. Mas eu tô gostando... Como eu disse, eu não era muito fã de fazer streamer, mas eu tô gostando bastante de fazer. Porque eu tô vendo que a galera participa, cara. Isso é bom, isso é muito legal. Eu não tenho números astronômicos de pessoas me assistindo ao vivo. Mas eu tô caminhando pra um lugar interessante. Que é... Primeiro que eu não faço Battle Royale, né. Não é que eu nunca vou fazer Battle Royale. Mas assim, como é um troço que é exatamente o que eu gosto. Sabe? Principalmente porque eu faço a maioria dos meus streams sozinho. Cara, a galera tá aceitando bastante bem, cara. Os streams que eu tenho feito. O último que fez até um sucesso bem legal. Foi o do Resident Evil. Eu ainda nem acabei. Faltam, acho que, duas DLCs pra terminar. E, cara, eu tô bastante feliz com isso. Com esse engajamento de vocês. Pra mim, tá fazendo muito bem, cara. Aqui, principalmente. Eu queria muito, cara. Pegar e voltar a fazer um monte de videogame aqui no meu canal. Um montão de videogame, cara. E aí, a gente tem aqui algumas opções. Se liga. Eu posso fazer aqui. Eu posso soltar vídeos de lançamentos. Tá bom? Eu posso focar nesse papo de... Sai um lançamento aí. Eu tento pegar. Tento fazer um vídeo aqui pra vocês. Alguns vídeos aqui pra vocês. Séries, quem sabe. Não sei o quê. E aí... Ou então eu posso sair jogando o que eu gosto. Principalmente as paradas que eu faço em live. E trazer aqui pro canal também. Isso eu não sei se vai ser uma grande ideia. Mas tem essas opções aí. Eu queria saber de vocês. Se vocês realmente... Quem tá assistindo esse vídeo aqui, cara? Quem tá assistindo esse vídeo aqui? Realmente gosta de videogame? Gostaria de assistir conteúdo de videogame aqui nesse canal? Ou você... Assim, não é claro. Não quero excluir o outro conteúdo que eu tava fazendo também. Conteúdo de react, de zoeira. De, sei lá... Ver conteúdo das pessoas e dar uma opinião bem rabugenta, né? Daquele jeito que só o Igor consegue e tal. E acho que a única ressalva que eu tenho aqui é o lance do Mario Maker. Que tá sendo bem complicado continuar fazendo o conteúdo aqui de Mario Maker. Porque, depois eu vou mostrar pra vocês... Eu já mostrei lá no Twitter, inclusive, uns printzinhos e tal. De o que que acontece aqui no meu canal todo dia. Eu até tive que bloquear, marcar como spam o e-mail do YouTube. Porque eu recebo 15, 30 e-mails de flag nos meus vídeos todo dia. Sabe? Tem vídeo bloqueado. Tem vídeo meu que está privado sem eu ter privado. Porque, porque... Sei lá. Empresas aí decidiram que... Sei lá. O meu vídeo não pode estar no ar. Tá ligado? Fazer Mario Maker aqui tá sendo extremamente complicado. Eu tô tendo que lidar com a galera chateada. Porque eu não tô usando... Não tô podendo usar o áudio original do jogo. Ele tem sido um áudio mexido. Um áudio com pitch alterado. Que é pra gente continuar... Pra gente conseguir continuar postando vídeo de Mario aqui. Sem... Sem tomar aquele flag. Pelo menos assim... Sem tomar aquele flag nas primeiras 48 horas. Porque é o que tem acontecido. Sabe? Tô tomando flag de tudo quanto é lado, cara. Eu tenho mais de 300 vídeos. Que quem ganha dinheiro com os vídeos. Com o meu esforço. Com a minha cara. Com a minha dedicação. Com... Com... Sei lá. Quem editou fui eu. Eu que fiz tudo e tal. Quem ganha dinheiro com vídeo não sou eu. É outra... Sei lá. Nintendo. SBT. Tá ligado? Tem umas paradas assim. Isso daqui, nego. É só pra quem é brabo. Quem... Ou então... Ou quem é muito grande. Quem é muito grande. Quem é de puta que pariu. David Jones. Nível David Jones pra lá. Tá ligado? Só esses caras aí. Ou então quem... Quem caralho. Quem é muito brabo. Vira e mexe. Eu escuto os caras. Falar assim. Porra. Por que você ainda tá no YouTube, nego? Na moral, cara. Posta um bagulho lá. E que se foda. Ou então não posta porra nenhuma. Fala nos streams. Que é o que a galera dos videogames estão fazendo agora. Cara. É verdade. Maurindo. Tem muito, muito, muito nego aí. Que tá fazendo stream. Sabe o que eles fazem? Eles fazem o streamzinho dele lá. Que geralmente 95% do tempo é Battle Royale. Né? Faz o streamzinho dele lá. O editor pega o vídeo. Edita o vídeo. Bota no canal. O cara nem vê. Que porra que vai pro canal. Tá ligado? E eu condeno o cara? Não, cara. Eu, particularmente, eu quero que o YouTube se foda. De verdade. Eu tô aqui. Porra. Pedindo a Deus pra aparecer uma plataforma que enfie o YouTube no bolso. E valeu. É um troço complicadíssimo. Tá? Porque precisa de muito dinheiro. Só mesmo empresas gigantescas conseguem, sei lá, conseguiriam pensar num modelo que consiga rivalizar com o YouTube em questão de vídeo e tal. Mas, cara, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. De verdade. Tem gente aqui. Tem empresa jogando dinheiro fora aí, cara. Tá ligado? Porra. A Microsoft, Facebook, não sei o que. Podia fazer. Gostaria muito que fizessem uma parada desse tipo. Porque, cara, de verdade. O YouTube não dá mais não. Moleque, eu tenho medo até de soltar aquele videozinho tradicional avisando que vai ter live. Sabe por que o YouTube está dando strike nos caras que fazem isso. Não está dando strike sistematicamente nos caras que fazem isso. Mas teve um caso aí no Twitter que eu vi do YouTuber gringo, grande, que levou strike porque fez um vídeo, por mais simples que seja, cara. Galera, mas ele fez um vídeo muito simples lá com as palavras dizendo que ele estava vivo em outro lugar. Mas, pelo amor de Deus, né, cara? Essa é a pior maneira de você tentar manter o público no teu canal, que é continuar sacaneando. Tá ligado? É como se fosse, não sei, cara. Pega um... Porra, filha da puta, mané. Postou um videozinho ali, caralho, falando que ele está ao vivo no Twitch. Pega o chicote, mané. Pega o chicote. Chicotei esse arrombado. Porque, assim, o que eu tive que fazer? Olha como o meu conteúdo é segregado. Olha só. Eu tenho o 3K, eu tenho o Raston RJ, eu tenho o Clube da Luta. Eu faço live no Facebook, mas eu já fiz live na Azubo. E no Twitch também, tá ligado? Você acha que eu acho maneiro? Você acha que eu gosto de sair segregando o meu conteúdo assim? Não, cara. Por mim, eu unificava essa porra toda aqui no 3K e vamos nessa. Tá ligado? Mas não funciona. Não funciona. O Clube da Luta lá, que é o canalzinho só de jogos de luta, se eu postasse aquele mesmo conteúdo aqui no 3K, certeza que ia dar menos da metade do feedback da lá. Por quê? Porque o YouTube não tá nem aí, cara. É por isso. É o Igor. Sou eu. Eu que sou. Ninguém gosta de mim, o caralho? Como já tentaram me fazer acreditar que eu sou irrelevante, que não sei o que e tal? Cara, pode ser. Mas não acredito muito nisso, não. Porque eu vejo o feedback das outras coisas. Sabe qual é? Eu vejo o engajamento da galera nas outras redes sociais. Então, isso aqui, isso aqui é uma putaria que tá sendo feita, tá ligado? Principalmente, de maneira bem clara, nos canais de videogame. Isso sem falar na putaria que o YouTube resolveu que, sei lá, vai mexer aqui nas paradas de Tumbinail, por exemplo. E que se foda você que cria, que paga, que cria, que se mata, que se humilha, que pensa, que não sei o que, pra fazer sua própria Tumbinail. Você é um... Tá de sacanagem. Tá no YouTube, cara. Tu tá no YouTube, você tá usando a minha plataforma e quem sabe sou eu. Não é isso? Então, agora eu vou resumir as coisas que eu disse nesse vídeo aqui, tá bom? E eu queria que vocês comentassem aqui e deixassem a opinião de vocês também. Tá legal? Olha só, vou resumir. Primeiro lugar, a gente vai mudar o horário dos vídeos, provavelmente, a partir de amanhã. Tá bem? Eles não vão mais sair aqui à noite, à noitaça. Vão sair por volta de tarde mesmo, umas 5, 6 horas da tarde, por aí. Os vídeos vão começar a sair aqui no canal. Se vocês acham que esse horário tá escroto, comenta aí também, tá bom? Só pra eu ter um insight do que vocês pensam. A segunda coisa, eu queria postar mais games aqui no canal, porque é o que eu gosto, sabe? E eu preciso muito do apoio de vocês nessa hora. Eu não consigo prever qual vai ser o feedback. E foi por isso que eu fiz Mario Maker por tanto tempo, sem parar aqui no 3K. Porque eu conseguia prever o feedback dos vídeos de Mario Maker, pelo menos pro mínimo. O mínimo eu conseguia prever de, sei lá, quais eram os números que eu conseguiria com um determinado vídeo de Super Mario Maker. Então, assim, eu usava esse vídeo pra fazer experiências com o Tubinail, com o título, com o ZG. Então, eu não vou conseguir prever esse novo conteúdo que eu quero fazer aqui, que é de jogos, videogame. Eu gosto de videogame. Eu não consigo prever esse conteúdo, eu preciso do apoio de vocês, de, sei lá, cara, entrar no vídeo. Nem que seja pra dizer que, porra, eu não curti esse conteúdo ou sei lá o quê. Tá bom? Eu prometo fazer um troço bem feito pra vocês, tá bom? Porque eu também não gosto desse troço feito nas coxas, não. Então, eu pretendo e gostaria muito do apoio de vocês. Porque uma coisa eu consigo prometer, eu vou fazer direito, eu vou fazer direito. Em terceiro lugar, eu queria deixar claro que o conteúdo que já existe aqui no canal não vai ser obliterado, tá bom? Eu vou continuar fazendo os logzinhos. Eu vou continuar fazendo Mario Maker, tá bem? E, cara, inclusive eu queria que vocês dissessem também se vocês gostariam que eu fizesse um conteúdo... Os vlogs, especificamente, uns vlogs relacionados a conteúdo gamer. Seja esse vlog de, sei lá, uma lista da minha experiência com videogame, por exemplo, uma lista de, sei lá, jogos mais foda do Super Nintendo, algo do tipo, tá bom? Se vocês gostariam de ver algumas listas, se vocês gostariam de ver algumas notícias, mais no estilo David Jones e tal, que nem ele fala lá, ele faz vlog falando sobre tudo que acontece, tecnologia, mundo gamer e tal. Só que o meu ponto de vista várias vezes é um pouco diferente do dele. Vocês gostariam de ver esse tipo de coisa? Não sei. Comenta aqui pra eu saber, tá bom? E, por último, rola a live lá no Facebook toda hora, tá? Como eu disse, pelo menos 20 vezes por mês, tá bom? Então, seria bem legal se você acompanhasse também. O link tá aqui na descrição, assim como todas as outras redes sociais, cara. Segue nas outras redes sociais, porque lá o conteúdo é entregue, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Eu vejo de vez em quando a live lá, galera falando assim, caralho, Hugo, você é foda. Sou teu fã, que não sei o quê. Cara, eu não seria porra nenhuma. Eu não estaria aqui fazendo vídeo. Esse não seria meu trabalho se não fosse cada um de vocês. Então, eu que sou grato a cada um de vocês, de coração, de verdade, cara. Quem me conhece sabe que eu tô falando isso de coração, de verdade. Eu amo todos vocês e o apoio de vocês é o que me mantém aqui, inclusive vivo, tá bom? Então, gente, muito obrigado por tudo. Um beijo pra vocês. Ó, espero ler muito comentário aqui interessante. Aqui pode ser construtivo. Pode ser construtivo. Não, todos têm que ser construtivos. Mas pode ser positivo ou negativo também. O que vocês acham que seria bem legal de mudar, tá bom? Eu tô disposto a mudar, de verdade. Eu acho que o caminho que eu tô hoje aqui no 3K não me leva muito longe, não. E eu quero crescer. Eu não estarei mentindo se eu dissesse que eu não quero crescer porque eu quero, tá bom? Mas eu dependo de fazer algo que a maioria goste, tá? E eu tô aqui humildemente perguntando a vocês qual é o melhor caminho que vocês acham que eu devo seguir, tá bom? Então, a gente se vê. Hoje deve ter mais... Com certeza hoje tem vídeo em todos os canais, tá bom? E deve ter live também. Beijo, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.